O que é que você está lá? Você estava só tudo na hora. Tem que olhar. Mano, você tem que ter que voltar, não se sabe, 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 não se sabe. Você tem que olhar, cara aí? Não é, mano, o carro não joga nem ele, mano. O carro não se chama atrás. Você que quer ir embora. Você tem que voltar comigo. Você tem que voltar comigo. Fui, fui. Não, não, não. Mano, mas que não entende? Carlos estava atrás. Que coisa você entende? Carlos estava atrás. Carlos, Carlos jogava fora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL